Olá pessoal, tudo bem? Sou o Flávio do ESAG Vestibulares. Vamos falar de análise de circuito elétrico. Pessoal, antes de falar de análise, vamos lembrar da primeira lei de Ohm. O resistor proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente elétrica. Por que a gente precisa disso? A análise de circuito elétrico parte do estudo de dois tipos de circuito. Os circuitos ou associação de resistores em série e os circuitos ou associação de resistores em paralelo. Vamos pegar as principais características. Circuito em série, turma. Corrente elétrica é a mesma para todos os componentes, ou seja, um único valor de corrente elétrica. Logo, podemos falar o seguinte, a corrente elétrica total será igual à corrente elétrica que percorre o primeiro resistor, que é a corrente elétrica que percorre o segundo resistor. Vamos lembrar que essa ideia está associada à primeira lei de Ohm, que nos dará um circuito equivalente. O que é um circuito equivalente? É um circuito que eletricamente seja compatível ao circuito estudado. Olha a associação de resistores em paralelo. Dêem uma olhada. Todos os componentes, R1 e R2, estão associados diretamente ao gerador. Ou seja, tanto R1 quanto R2 possuem o mesmo valor de tensão elétrica. Logo, principal característica da associação de resistores em paralelo. Tensão elétrica total é a tensão do primeiro, que é a tensão do segundo. Com base nisso, podemos falar o seguinte, pela primeira lei de Ohm, eu tenho que, na associação de resistores em série, a corrente elétrica total é a mesma para todos os componentes. Logo, a tensão total será a soma das tensões. Circuito paralelo, pessoal. A tensão total é a mesma para todos os componentes. E a corrente elétrica total, vejam, será a soma das correntes elétricas. Então, a corrente total é igual à soma das correntes. Consequência. Pela primeira lei de Ohm, podemos falar o quê? Que a resistência equivalente para a associação de resistores em série é dada pela soma das resistências. Enquanto que, na associação de resistores em paralelo, nós temos o inverso da resistência equivalente será igual ao inverso da resistência 1 mais o inverso da resistência 2. Turma, esse é o princípio básico para que a gente possa analisar qualquer circuito elétrico. Tudo bem? É isso aí. Pessoal, vamos lá. Uma aplicação da análise de circuito elétrico. Vejam, turma, circuito em série. Vamos lembrar das principais características do circuito em série. O circuito em série tem como principal característica o seguinte. A corrente elétrica total é a mesma para todos os componentes. Logo, a corrente elétrica de R será igual à corrente elétrica do resistor de 9 Ohms. Consequência. Tensão total será a soma das tensões. Tensão do primeiro mais tensão do segundo. Vamos dar uma olhada no circuito, pessoal. Veja, eu tenho um gerador, 60 volts. Tenho a tensão associada ao resistor R, 15 volts. Logo, o que podemos concluir? Se a tensão total é igual à soma das tensões, temos para o resistor de 9 Ohms, uma tensão associada de 45 volts. Veja, tensão total é a soma das tensões. Tudo bem? Se aplicarmos a primeira lei de Ohm, vamos pensar da seguinte maneira. Para o resistor de 9 Ohms, pela primeira lei de Ohm, R, U sobre I. Consequência, posso indicar o seguinte, corrente elétrica será tensão dividido pelo resistor. Corrente elétrica será tensão para o resistor de 9 Ohms, 45 volts. E a resistência, 9 Ohms. Logo, posso indicar que a corrente elétrica que o percorre, 45 dividido por 9, 5 amperes. Como se trata de um circuito elétrico em série, veja, corrente elétrica total é a mesma para todos os componentes, que nesse caso aqui são 5 amperes. Olha o que tem, 5 amperes que percorre esse resistor, 5 amperes aplicados a esse resistor. Então, para o resistor R, podemos indicar o seguinte, pela primeira lei de Ohm, R será igual, tensão por corrente, R será igual, tensão associada a esse resistor, 15 volts. Corrente elétrica que o percorre, 5 amperes. amperes, 15 por 5, R só pode ser igual a 3 Ohms. É isso aí, pessoal. Uma das aplicações das análises de circuito elétrico. Pessoal, vamos lá, então. Segunda aplicação. Vamos dar uma olhada. Circuito ou associação em paralelo. Vamos lembrar das características? Associação de resistores em paralelo. Principais características, turma. A tensão total é a mesma para todos os componentes. Então, veja, a tensão no primeiro resistor tem que ser a mesma no segundo resistor. Vamos marcar isso aqui já. Tensão aqui, 1. Tensão aqui, R. É a mesma. Logo, a corrente elétrica total, corrente total, será a soma das correntes. Então, vamos pensar junto. Vamos dar uma olhada aqui no circuito. Se a corrente elétrica total, para este caso, a associação de resistores em paralelo, é a soma das correntes, eu posso falar o seguinte. Corrente elétrica 1 e corrente elétrica 2. Para este resistor, resistor de 15 ohms, eu posso calcular o valor da corrente elétrica 1. Por quê? O resistor de 15 ohms está associado diretamente ao gerador. Então, vejamos. Corrente elétrica para o resistor de 15 ohms. Pela primeira lei de ohms, resistor diretamente proporcional à tensão, inversamente proporcional à corrente. Queremos a corrente elétrica. Logo, a corrente elétrica será a tensão ao resistor associada e o valor do seu resistor. Que neste caso aqui, pessoal, 60 volts e o resistor 15 ohms. Logo, a corrente elétrica que percorre o primeiro será igual a 4 amperes. Então, vejam. A corrente elétrica que percorre o primeiro resistor é de 4 amperes. Aplicação, vejam. Olha o conceito. Corrente elétrica total é igual à soma das correntes elétricas. Se ao primeiro resistor nós temos associado 4 amperes ao segundo resistor nós temos 3 amperes. Uma vez que a corrente elétrica total é de 7 amperes. Vamos ao segundo resistor. Ao segundo resistor nós temos o valor da corrente elétrica. Queremos descobrir o valor da resistência uma vez que ele está associado diretamente aqui ao gerador de 60 volts. logo resistor tensão por corrente que era o valor do resistor. Tensão elétrica que ele está associado 60 volts. Corrente elétrica que o percorre, pessoal. Se a corrente elétrica que percorre o primeiro 4 amperes o total 7 só podemos ter aqui 3 amperes. logo o valor do resistor 60 por 3 20 ohms. Resistor R, pessoal 20 ohms. É isso, turma. Análise de circuito elétrico. É isso, turma. É isso, turma. É isso, turma. É isso, turma.